E esse tá bem preservado, porque além dos matos em volta, muito mato, pra lá não tem acerto. A gente fala assim, obrigado universo por esse lugar maravilhoso, obrigado Deus, obrigado natureza. E o geão tá tentando subir na árvore, mas esqueceu tudo que eu ensinei pra ele, não consegue. Maravilha meus camaradas, pessoal, vamos aqui num estradão, acredito que seja no balneário Iemar, em busca de um lago que ainda não conhecemos. Estamos acompanhados aí do Sandrinho, da sua esposa Jo e do seu filho Jean, que são inscritos no canal e nossos amigos. Então vamos ver se a gente encontra essa lagoa e vamos compartilhar com vocês aqui no canal. Ó, aqui é um lugar que raramente vem gente, hein? Que? Aí o pessoal falou que aqui é... É, chama de saco. Vê se tem acesso aqui, senhor. Pessoal, já fizemos aquele almoço maravilhoso na casa do Sandro. E agora eu chamei ele pra vir conhecer o lago que a gente não conhece. Rapaz do céu. Que legal, cara. Dá uma olhada nisso. Mais um lago que eu não imaginei. Nunca imaginei que tinha na ilha. Olha a perfeição, é enorme, cara. Que bacana. Sandro, pega a varinha, dá uma olhada, cara. Rapaz do céu. Tem que pegar pra lá. Hã? Olha que legal, cara. Tá lá no campo. Ó, pelo visto tem bastante gente que vem aqui, ó. Aí falaram que pouca gente conhece, que bate bastante traíra aqui. Peguei essa aqui e pôr não. Da varinha sua. Ó. Eu peguei ração de cachorro. Vou pôr um bracinho nisso aqui pra ver. Sai de pressa? Não vai. É branco. Vai lambari. Ah, cara. Fiquei impressionado agora, hein? Rapaz, demoramos pra achar isso aqui, hein? Não vem comigo, é. É, absurdo. Vai entrar aqui, ó. Essa que deve ser do... Do Paulo. Mãe, ó. Que legal, hein? Vem ver aqui. Ó, pra vocês que querem saber onde fica, ó. Aqui passa, né? Aqui passa. Passa. Só se direcionar pelos prédios novos que estão fazendo. Indo pra Ponta Norte. Umas três entradas antes. Depois, vocês viram, vai dar aqui direto nesse lago aqui, ó. Eu já deixo pra vocês embaixo aí a localização, pelo menos o balneário, né? Que eu não sei onde que é aqui esse balneário. Caramba, fiquei impressionado, hein? E olha, tem muito pra você explorar aqui. Tá frio hoje, mas valeu a pena sair de casa pra conhecer esse lugar. Na realidade, a gente tava almoçando na casa deles. Compramos um frango assado. E aí, a gente fez a proposta. Ó, vamos procurar aquele lago. Corrente já foi duas vezes e não encontrou. Olha só. Tem um pulo de peixe ali, cara. Aí ele falou, vamos lá, vamos ver se a gente acha. Veio aqui e adivinha. Olha que beleza. Mas com nós, eu acho que ia empacar o carro ali. Será? Ela ficou com medo do areião. Poderia atolar ali. Mas acho que não. Enorme esse lago, hein? Nada é empenho. Enorme, cara. E água limpinha. Ó. Vai cair aí. Não, aqui tem um barro. A anemfeia tá fechada. Linda essa planta. Fiquei motivado. E a gente acabou... A gente acabou trazendo as varinhas. O molinete, o sando, ele trouxe isso que é artificial que dá pra pescar aqui. Se tiver traíra, pode ser que bate alguma coisa. Mas a intenção não era pescar. A gente veio pra conhecer. Mesmo assim, ele vai testar ali. Enquanto isso, eu vou dar uma volta. Que lindo, hein, mãe? Muito bonito. Linda demais, hein? Água limpinha, hein? Dá pra fazer um churrasco aqui, ó. Claro que dá. A Nilda já tá pensando em churrasco, pessoal. Tá lógico. Aqui, ó, minha amiga, Jô. Despedida. Olha lá, tem patinho. Minha amiga, Jô. Olha lá, menino, ela tem patinho, olha lá. Aqui é cheio de patinha. Olha lá, deixa ver, vamos ver. Olha lá. É patinho e jassanã. Olha que lindo, tem um monte. Tem bastante jassanã. Agora eu descobri o nome de um patinho que tem aqui. Não é patinho, na realidade. É um pássaro aquático que fica em cima das árvores. Eles chamam de jassanã. Deixa eu andar nessa trilha aqui, ó. Vou começar a explorar. Nossa. Eu olhei pelo satélite, pessoal. Pra ver mais ou menos o direcionamento. E parecia que era pequenininho, mas não é. É maior do que aqueles lagos que a gente tem lá perto do centro. É maior, né, mãe? É enorme. E esse tá bem preservado, porque além dos matos em volta, ó, muito mato, pra lá não tem acesso. Só que a água tá bem cristalina e as neféias estão bonitas. Lá já nem tem mais. Muito legal, hein? Mais um lugarzinho aí pra gente vir. Chegando agora. Nas férias. Que vem o meu cunhado pra cá. Vou trazer ele pra gente pescar aqui. Passar o dia. Ó, lá é a parte urbana. É parte urbana, mas aqui ainda tem poucas casas. Essa região aqui, essa faixa praticamente, nem tem moradia. Acho que não pode ter. E é bom porque preserva isso aqui, ó. Olha que bacana. Olha essa dona alta. Que visão que você tem dali do lago. Que linda, hein, mãe? Legal, né? Olha essa árvore aqui. Eu esqueci o nome dessa árvore. Ela é protegida. Isso aqui, se você cortar, até a cadeia você leva, tá? Não vende muito. É porque ela é uma das principais árvores aqui da Mata Atlântica. Isso aí, peraí. Ah, creche, aquela ali? É butiá. Alguém plantou isso aí. Butiá, essa aqui é uma delícia o coquinho. Eu acho que não é nativo daqui, né, mãe? Ó, tem que ter isso que dá, porque tem muito aqui. Ah, então vamos mudar, vou plantar um troco. Eu não conhecia. Leve, menina, isso aqui é maravilhoso. Aqui o pé, ó, de butiá. A Nilda lá na Laranjeira do Sul tinha, né, mãe? Tinha, uma delícia, velho. Aí ela me apresentou, eu comi a frutinha, eu gostei. E o pessoal coloca muito na cachaça também. Ah, tem uma ali, ó. Aqui, ó. Ah, tem uma, mãe. Ó, ali tem uma, mãe. Tá com caixão, só que ainda não tem nada. Só o caixão. Olha, que legal. Logo, logo a gente vem aqui. Sim, vem comer. E aqui tá com flores, só que também, ó. Olha. Ah, dá flor? Dá florzinha e dá o caixinho de coquinho. Ah, é coquinho. E aí, pessoal? Vocês conhecem essa frutinha aqui? Butiá? É uma espécie de coqueiro, né? Uma delícia. É bem diferente, ó. A frutinha é uma delícia. Ó. É batidinho pra cá, né? Pelo menos o pessoal anda muito. Tem muita marca de cavalo aqui. E esterco também de cavalo. Baixa aqui e finaliza, ó. Para, Zô. O lago. Finaliza o lago. Andemos um pouquinho aqui. Um pouquinho, não. Andamos até bem. Só que a trilha que fica margeando aqui, o mato, vai longe. Hã? Fiz em cima, mexe na máquina, ó. É cachorro. Cachorro? A unha. A unha. Quando é felino, não tem a unha. As pontas da unha. Nós somos exploradores. Estamos explorando aqui. Tá bem batido aqui. O pessoal deve trazer animal pra cá. Pata de cavalo, pata de cachorro. Ó. Tá batido lá, gente? Tá batido lá? Será que tem mais cavalo? Será que tem mais lago pra cá? Tá batido naquela fazinha lá, gente. Eu acho que não. Aqui já tá começando a ficar fechado, hein? Só nós mesmo pra ficar seguindo uma trilha que não sabe pra onde vai dar, né? Aqui é o pé de bichar, que legal. Olha, tem um monte. Pé de araçá. Olha só. Que legal, pessoal. A Nilda quer vir aqui daqui uns dias pra comer. Vou comer com o chão. Deixa eu desviar da trilha. Linda demais. Bromélia. É, pra cá já não tem acesso. Elas tão seguindo aqui uma trilha que ninguém sabe pra onde vai dar. E eu acho que não vai dar pra lugar nenhum. Mãe, quando chove muito a trilha, isso aqui alaga tudo, ó. Isso é tudo marca de água, ó. Deve formar um lago aqui, ó. Muito grande. Ali tem já o lago. Sim. Alarga assim, ó. Outro pé do buchalinho. Desistiram? Desistiram. Onde o carro tá? Já fizemos a caminhada do dia, hein? Nós tínhamos ali, então nós fomos pra ajudar, depois fizemos uma filha. Aí, ó, o braço. Já que é gostoso fazer essas caminhadas assim. Ainda mais quando você não conhece o lugar. Vai descobrindo. Bem, hoje ainda não tem sol. Tudo nublado. Tá friozinho. E de manhã deu uma garoa. Mas, semana que vem agora, parece que vai estabilizar o tempo e vai sair sol, pessoal. E a gente tá indo lá pro Ariri. De barco. Vamos torcer pra que dê tudo certo. Amanhã, os nossos planos são esses. Vai dar certo, sim. Vamos sair do centro de Cananeia. Pegar uma embarcação até o Ariri. Subir lá três horas pelo canal. Vamos conhecer a vila do Marujá, que fica na ilha do Cardoso. E passar uns três dias lá no Ariri. Vamos ir e voltar de barco. Na realidade, tô planejando isso há tanto tempo já. Tentamos ir outras vezes, não deu certo. E é um sonho que eu tenho. Conhecer. Conhecer, não. Fazer esse trajeto de barco. Eu acho fascinante isso. Chegamos aí, ó. Olha o lago. Que lindo, hein? Esses lagos aqui da ilha são muito diferenciados. São muito bonitos. parece uma coisa meio paradisíaca, pessoal. Apoio Deleu Vamos lá! Aqui! rapaz dá uma olhada nesse sol em depois de uma semana de chuva dá uma olhada e o sol saiu bem no momento que a gente descobriu esse lago mais um lago na ilha só nós que não sabia eu acho não viemos preparado não trouxemos uísca mas as varas tava no carro estamos aqui tentando pegar um lambari o problema é que a gente tá pescando isso aqui pessoal alguém já comeu torrone aí tiramos pedacinho do torrone branquinho geralmente atrai lambari e colocamos tá beliscandinho tá tendo aqueles beliscãozinho bem fraquinho com torrone mas acho que não vai surtir nada não mas só o fato a gente tá aqui ó deslumbrando esse paraíso já tá me deixando feliz para caramba saber que tem mais esse cantinho aqui para a gente poder aproveitar vim aqui pescar passar o dia maravilhoso ó é lindo demais teve um inscrito aí que escreveu colocou não sei se é inscrito né foi só uma pessoa que aleatoriamente tá assistindo vídeo colocou nos comentários assim olha gostei muito aí dos vídeos da ilha cumprida mas para mim não serve não tem nada para fazer aí caramba eu tô aqui já vai fazer seis anos tem tanta coisa para fazer que eu não acho tempo pessoal faço um monte de coisa vou pescar sai com um monte de colega com a esposa para poder acampar pescar nossa tem tantas opções até na área cultural diversão não tem show up essas coisas mas para quem quer ter uma vida livre aí mais saudável né mas significativa aqui é o lugar certo e olha só só de você tá aqui em frente esse lago é melhor que está em frente à televisão assistindo alguns programas que não te acrescenta nada isso aqui é a vida real e o melhor compartilhando aí essa companhia da esposa já do sandro que é inscrito amigos da da gente agora que se tornou literalmente antes era só inscrito agora são amigos e que tem as mesmas os mesmos gostos que a gente se identifica com a gente para caramba e quer ver as mulheres onde é que tal ali ó conversando contando mentira e tá tudo aqui ó tá curtindo primeiros raios de sol depois de uma semana tá falando mal dos outros contando vantagem e falando mal dos outros né né luar olha não é a prova não é geã é que eu tenho um sobrinho chama de sol não sempre confundo fala para mim fala para mim diz a verdade quanto tempo faz que a gente não se vê ó que mais falou pra fazer tá nervoso vai pescar pessoal já deu um conselho para o meu amigo Jean que ele tá vindo pescar com rato ela assim já não é para pescar gato é para pescar peixe cara aí ele trouxe um lado falou que vai pegar peixe com rato e aí você é doido você é pichuruco você é pichuruco já faz quantos anos você tá com esse rato eita nós misericórdia caramba hein você acha bonito isso e aí você acha que é bonito ser feio e aí é tanto a música do rato agora que a gente já assistiu na cultura com o gabriel eu não achava linda aquela rato meu querido rato eu não sou assim de filtrato para selar eu tentei cantar essa música no violão para as crianças mas não dá certo não é difícil pessoal a gente vai se despedir agora desse lugarzinho e vamos retornar numa outra oportunidade vamos lá né mas o lugarzinho é fantástico obrigado a gente fala assim obrigado universo por esse lugar maravilhoso obrigado deus obrigado natureza sei lá quem proporcionou esse lugar agradeço de coração o que que tá cutucando já e aí você não vê presta atenção lá o o o sandrinha vara de bambu é pra 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 raiz entendeu não é pra nutella e eu não sou nutella então trago só vara de bambu tá bom a lápis quando andava pé também é mesmo cara que acampa tem que acampar a antiga pé levar as costas na trilha sofrer sofrimento faz parte a mãe saúde tudo bem e o sandrinha tá com medo de passar ali ó eu acho que tem barro então vai retornar pela pela areia vamos ver se vai dar certo e agora o o carro tá cheio tá cheio tá cheio mas agora o poder será que passa na areia meu deus do seu claro que passa a areia dessa se não passar a gente voa cara eu bordei vim pelo lugar que eu já vim para que você arriscar né mas aí não tem graça mas não tem graça vai no circo na maquina pessoal tomamos sorvete aqui nossa veteria pelu gás e eu coloquei aqui eu coloquei aqui ó pessoal tomamos sorvete aqui nossa veteria pelu gás e eu coloquei aqui ó coca-cola dentro e tomei no canudo, que eu gosto assim. Fica tipo um milkshake. E aí, mãe, tava bom? Tava muito bom. E na hora de pagar, foi bom? Paguei com prazer, porque é uma coisa que eu gosto. É, porque aqui é carinho, né? É. Vamos lá. Ai, muito frio. O Jean, assim, hein? Pegou uma quantidade que ele não tava tentando nem comer. Aí, ó, que beleza. E pelo visto, esse daí é da sorveteria. Colocaram. Um pequeno playground aqui pra poder tirar o prefeito aqui da nossa cidade, afastaram ele, agora não tão cortando nossa grama. Mas filho, faz até tempo que não corta essa grama aqui. Em vez de prender o prefeito, ou ter uma... ou ter alguma... como é que fala? Vereadora? Não, não. Repite, mãe. Não. Ao invés de prender o prefeito ter uma consequência por alguma coisa que ele tenha feito, Ele tem que pegar ele e fazer ele cortar as gramas da cidade, limpar a cidade, recolher o lixo. Aí sim seria justo. Só que daí ele vai ter uma consequência, pagar uma multa... E continua livre, fazendo o que eu quero. Na verdade, eu nem sei o que ele fez, por que ele foi afastado. Dá uma pesquisadinha. Agora, o meu amigo ali é viciado numa pescaria, pessoal. Ele tomou sorvete e já saiu correndo aqui pro lago. Diz ele que vai pegar uma traíra. Falei pra ele, aqui é difícil pegar traíra. Mas pode ser que ele pegue um girinho no filhote de sapo. Mas ele falou que já pegou. Já pegou traíra aqui nesse lugar. Agora esse horário talvez vai pegar, hein, Sandro? Tá muito frio. Tá frio e tá esfriando mais, cara. Foi embora o sol, você viu? Olha quem chegou aí pra dar um apoio moral pra Sandro. Vai lá, Sandro. Faz o seu lançamento. Aê! No meio da moitinha. Será que aqui pega um lambarizinho lá no saquinho? Na armadilha? Passou o peixe ali, ó. Tá bonita. Será? Olha, faz um sorvete desse. Não sei se é mais. Só um peixinho ali, mas... Olha o pacolinho. Você viu o tratamento das meninas ali com a outra, mãe? Eu vi. Uma chamando a outra de... Menina nova, tem essa idade falando assim. É absurdo. A adolescência hoje tá meio deturpada, viu? Elogio pra ela. Eu não falava isso com meus amigos, imagina, as meninas falando. Olha, que lindo. Esse dali que é o... Esse é o peixinho d'água, né? Ah, é verdade. Eles têm aquela pretuberância vermelha igual o jassanã, né? Na cabeça. Só que a senãã, pode ver que ela... A perninha comprida, ela não faz nada igual eles. Ele fica mais a... Andando por cima das... Ah, o jassanã, você fala? É o jassanã. Ele anda por cima. Aí ele tem a... A perninha mais avermelhada também. Isso, mais marronzadinha. Tem uma passeando aí, o passarinho. Olha aí, eu vi atrás de mim isso duas vezes. Será? E eu ouvia essa palavra jassanã na música dos demônios da garoa, né? Mora em Jassanã? Mora em Jassanã. Eu nem sabia o que era. Aí veio no documentário na casa do Sandrinho lá. Mostrou a ave jassanã. É a mesma que tem aqui no lago. Jassanãzinha. É uma espécie de ave aquática, né? Muito bonita. Pessoal, ó. O avião passou aqui, ó. E fez uma curva. Interessante, ó. Escondeu atrás da nuvem. Se eu não tivesse visto ele, eu ia falar que era um descoador. Mas era um avião. E aí tem menino engasgou lá. Aqui pulou um peixinho, ali, ó. Sobe lá já. Pendura no galho e pula no lago aí. Vai lá, mostra as suas habilidades. Finalzinho de tarde, pessoal, ó. Sandrinha tá fazendo um círculo aqui no lago. Aqui é grande. Acho que o maior lago da ilha é esse daqui, ó. Muito grande. Deve dar aqui mais de... Deve dar um mil metro fazendo em torno todo. Por aí. É legal que tem essas calçadas aqui, né? Eu digo calçada. Na realidade, é um trajeto já todo asfaltado. Porque é um trajeto muito gostoso, ó. Com árvore. E ele tá lá pescando, ó. Não dá pra ver. Tá do outro lado. E as mulheres foram lá na frente, ó. Que viram uma casa nova que saiu muito bonita ali. Foram lá pra dar uma olhada na casa. E o Jean tá tentando subir na árvore, mas... Esqueceu tudo que eu ensinei pra ele. Não consegue. Não sai do tronco aqui, ó. Esses dias a Nilda subiu. E o Sandro também subiu. Semana retrasada. É. E eu já não tenho mais pique pra essas coisas. Se tiver uma goiaba lá em cima, eu subo. Mas assim não subo, não. Então, daqui a pouco a gente se vê. Curtir mais esse ambiente um pouquinho com o pessoal aqui. Pra finalizar o dia e fazer a nossa despedida. Dos nossos amigos. Porque agora é só daqui seis meses que eles vão retornar pra cá. O molecada se diverte, hein? Olha, olha só, olha só. Tchau. Tchau.